Olá, está começando mais um Juca que Fura entrevista na sua TVT. Hoje, com a satisfação de receber ele que é fundador do PT, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula e é certamente dos melhores analistas políticos que existem neste país. Eu vou conversar com o José Dirceu. E além de agradecer o tempo dedicado à nossa TVT, ministro José Dirceu, eu vou lhe fazer uma série de perguntas que valem de 100 milhões a 10 milhões de dólares. A começar pela de 100 milhões de dólares. O que teremos domingo em São Paulo, José Dirceu? Qual é a sua expectativa quando tivermos a apuração dos votos? Queremos e vamos levar o Boulos para o segundo turno. Tudo indica que ele tem entre 25% e 30% de votos. Muito bem, as pesquisas, as urnas dirão se elas expressaram realmente o sentimento, a tendência, a decisão do eleitor. Lógico que muitas vezes as pesquisas não conseguem captar o voto envergonhado, o voto indeciso. Em São Paulo há um pouco de tudo. Mas há uma segurança da nossa parte que o Boulos estará no segundo turno. Contra quem? A tendência seria contra o atual prefeito, Ricardo Nunes. Mas, nos últimos debates e nesses últimos dias, não é impossível que aconteça uma mudança. porque vamos ver o debate que tem hoje na Rede Globo, às 22 horas, e a campanha nas 72 horas. O Nunes foi submetido a uma pressão no debate da Folha e ele não conseguiu resistir à pressão e saiu-se muito mal. Ali, melhor saiu o Boulos e depois a Tabata. O Marçal começou a aumentar a rejeição dele e a cair, mas ele teve uma recuperação ultimamente. Vamos ver o efeito das redes quando terminar o horário de rádio e televisão também, porque ele tem potencial maior. Mas acredito que o que essa eleição revelou de importante, primeiro, é que nós estamos recomeçando. sempre precisa ser levado em consideração que o PT, de 2013 a 2020, praticamente viveu reprimido. Não só pelas consequências da Lava Jato, mas porque houve realmente quase um apartado social, uma segregação social do petismo. Inclusive, o risco de perder até o registro partidário e muita repressão mesmo nas ruas. mesmo o eleitor que não vota no PT ou nos candidatos que nós apoiamos na Federação do PT ou de alianças, tem nos recebido com discordância, mas de uma forma civilizada. Não foi isso que aconteceu em 2016 e 2020. Portanto, tem que levar em conta que nós estamos partindo de um patamar muito baixo, que nós viemos perdendo vereadores e prefeitura. Lançamos quase o mesmo número de vereadores que os grandes partidos, a Federação PT lançou certos 26 mil, a Federação segue de 30 mil e também prefeito nas principais cidades do país e mais de mil municípios, além de termos vice e termos apoiado outros candidatos e outros milhares de municípios. Então, eu acho que é um bom recomeço para o PT. O que significa, na sua avaliação, este fenômeno marçal? Em que medida ele fere gravemente o bolsonarismo? E te faço uma pergunta que é quase pessoal, Zé Dirceu. Você concorda que, embora a gente não concorde com nada que ele diga ou que ele pregue, que ele é mais inteligente e mais sedutor do que é Jair Bolsonaro? Não, isso não há dúvida nenhuma. Eu até usei uma expressão um pouco forte, que o Bolsonaro parecia um bobo da corte frente à atuação do Marçal. A verdade, o Marçal significa uma ruptura na base da extrema direita brasileira, porque o bolsonarismo, como existiu, não existe mais. Até porque os partidos de direita, eu tenho chamado a atenção disso, estão se consolidando como partidos. Não só porque se apresentam a sociedade como de direita conservadores, como votam na Câmara no Senado e atuam na sociedade como forças de direita, com um programa conservador, liberal na economia, mas não autoritário e não pregando como o bolsonarismo pregou um golpe de Estado, um fechamento do Supremo. E mesmo Deus, Pátria e Família, como a marcha da família com Deus pela liberdade nas versos de 64, a exploração da religião, isso está começando a ser decantado no país também. Há muitos setores evangélicos que não concordam com isso. Há setores que são progressistas, há setores que são de direita, mas não abraçam o bolsonarismo. Então, começa a ver, e há uma juventude evangélica, preste atenção nisso, há uma juventude, uma classe médica evangélica, que é liberal na economia, mas não é conservadora, é cosmopolita, apesar de ser de direita. Aliás, é ela que votou no Lula aqui no segundo turno e derrotou o bolsonarismo. E o Marçal é uma ruptura, por isso o ataque frontal do Malafaia e a vacilação do Bolsonaro. Bolsonaro tem dúvidas, e muitos bolsonaristas como Ricardo Salles e outros, inclusive o ex-assessor especial do Bolsonaro, que agora não me veio o nome, apoiaram abertamente o Marçal. O Marçal realmente, vamos dizer assim, é mais jovem, é mais periferia mesmo. Bolsonaro nunca foi de Deus, Pátria e Família. Bolsonaro nunca foi de religião, Bolsonaro era um deputado sindicalista que defendia o corporativismo legitimamente, lógico, os interesses das forças armadas, particularmente dos oficiais, da família militar, vamos dizer assim, salários. Nunca foi, inclusive, de defender uma estratégia para reorganizar a força mais da brasileira, uma visão geopolítica e de defesa nacional, da indústria de defesa nacional, bem sindicalista mesmo. Bolsonaro capturou a agenda evangélica, a agenda conservadora. Ele nunca foi, nos 32 anos que ele passou pela Câmara dos Deputados. O Marçal é uma versão, vamos dizer assim, mais atualizada, mais jovem, de uma agenda de direita conservadora, mais, vamos dizer assim, norte-americana, sem aquela coisa religiosa. Porque eu assisti a convenção do Partido Republicano, foi um culto religioso. Um culto ao machismo, culto religioso e um culto, evidentemente, ao trumpismo. Então, assim que eu vejo, acho que realmente não existe mais aquele Bolsonaro de 18, muito menos de 22, lógico, eles têm uma força do bolsonarismo, que ele procura agora, inclusive, consolidar com a atuação da Michele, certo? E de senadores e deputados mais bolsonarista. E foram até fazer campanha em Araraquara, viu? Eles foram fazer... A Michele e a Celina, que é vice-governadora de Brasília, se deram o trabalho de Araraquara para você ver a simbologia, a importância da liderança que exerce hoje o Edinho, o prefeito de Araraquara, até da simbologia que a cidade tem, porque ele resistiu à política nefasta, negacionista, quase criminosa do bolsonarismo na pandemia. O Edinho foi um dos protagonistas de um grande sucesso ao abordado do ponto de vista científico com a sociedade, com a comunidade, com as famílias, com o corpo médico de técnicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, com o SUS e com a ciência, o enfrentamento da pandemia e com o empresariado também da cidade, que ele soube articular e organizar. Ele fala ao sucessual, né? Tudo indica. Tudo indica. Tudo indica. Tá, isso é importante. E é uma liderança hoje, não só regional, mas nacional. Sim, além de ser corintiano, isso é uma coisa que nós temos que manter sempre. Eu estava de camisa do Corinthians, mas eu tirei, porque tem muito palmeirense, muito São Paulino fanático, também pelo Lula e pelo PT, então não é bom usar toda hora o meu uniforme do Corinthians e a minha camisa do Corinthians. Você sabe que eu faço o nosso programa sempre aqui com essa figura do lado, né? Converso com ele sempre, todos os dias e ele assiste a todas as entrevistas. Doutor Sócrates da democracia. Eu tenho aqui atrás, eu tenho aqui atrás, eu tenho aqui atrás, eu ando caindo, parabéns por ingão, tá lá em cima, que não aparece agora, porque tem um retrato aqui, 94, eu, o Lula, o Marinho, várias lideranças na minha campanha de governador, que eu tô arrumando aqui ainda o escritório, mas tá lá o cobringão. Você sabe uma surpresa que eu fui a São Petersburgo faz uns dois meses e o símbolo da cidade é São Jorge, né? O dragão. Eu sim, eu sei, eu estive lá. Eu estive lá, eu estive lá. É uma beleza. Aliás, São Petersburgo é uma cidade magnífica, né? A velha Leningrado, né? Talvez seja a mais europeia das cidades russas. Exatamente. A cidade maravilhosa é a cultura, e respira cultura e história, né? Fiquei impressionado. Eu não conhecia. E o que significa a Tabata? A Tabata Maral. Você fez referência a ela, como que ela tendo se saído bem no último debate. Como é que você a analisa? Primeiro, uma liderança nova, que é muito importante. Mulher, uma jovem que veio da periferia, da pobreza, lutou, teve oportunidade de estudar, estudou, muito competente, excelente deputada, e está se apresentando para a governação de São Paulo, pelo PSB. Mas, ao mesmo tempo, com uma indefinição do seu lado. Vamos lembrar que a Marina, que teve 20 milhões de votos duas vezes, abraçou o impeachment, abraçou o AES, abraçou uma agenda do capital financeiro e terminou com um milhão de votos. O que não diminui a sua importância, sua história, seu papel, evidentemente. Eu estou fazendo uma análise bem objetiva. Eu acho que a Tabata, um pouco... Isso dela dizer que não existe esquerda e direita, que isso é bobagem, é palhaçada, isso é um primarismo. Nunca houve tanto esquerda e direita no mundo, inclusive a extrema direita, a volta do fascismo. Nunca houve tanta clareza das agendas social-democratas, socialistas, liberais, social-liberal, de extrema direita. E nunca houve tanto capitalismo de Estado na Europa, nos Estados Unidos. Nunca houve uma rasgação pública de todos os dogmas do neoliberalismo, do consenso de Washington, pelos próprios países capitalistas centrais, para enfrentar a quebra do paradigma da globalização com a ascensão da China, da Índia, da Turquia, do Irã, da Rússia, vem a Indonésia, a Nigéria, espera o Brasil. E também com a crise que o capitalismo está vivendo. A estagnação econômica da Europa, o deblack da Europa, inclusive pelo envelhecimento da população, pelo xenofobismo, pela não aceitação da imigração, quando a imigração é uma força motora do crescimento, e os Estados Unidos é prova disso. Entre as cinco razões do crescimento dos Estados Unidos que o FMI dá, é a impressão de 5 trilhões de dólares, os planos de reindustrialização, a política de inovação e a imigração. E além da indústria militar, que está a todo vapor. E da política de fechar os mercados, não só fechar os mercados da China, como proibir a compra de empresas, tanto pelos árabes, pelos chineses, não só nos Estados Unidos, como na Espanha, na Grã-Bretanha e vários países da Europa. Esse mundo, não tem isso que esquerda, direita é uma palhaçada. Evidentemente que ela tem que definir melhor qual o seu caminho. Ela vai ser uma social liberal, ela é uma social democrata. Isso tem importância, porque isso se expressa em políticas públicas. Não adianta dizer que é competente, que sabe fazer, que já provou que sabe fazer. Ela precisa dizer que programa ela tem, porque o que nós estamos discutindo em São Paulo, ela é a favor, como exemplo, ela votou a favor da reforma da Previdência, cobraram dela, não é a favor da privatização da Sabesp. Então, eu acho que ela tem um caminho. Agora, eu acho que é uma boa notícia ter uma liderança como a Tabi está atuando, uma jovem mulher, muito competente, excelente deputada, porque o Brasil precisa de liderança jovem, de qualquer posição política e de qualquer partido. Eu não estou fazendo... Mas tenho simpatia por ela. Vejo ela com simpatia, porque eu acho que é importante no Brasil surgir lideranças como ela, que são autênticas. Você sabe perfeitamente bem que houve um manifesto de intelectuais, artistas, jornalistas, pregando o voto útil já no Boulos, inclusive com adesão de gente que estava financiando a campanha da Tabata, como a Brasher. E eu queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão do... Sabe por que acontece isso? Porque ela disse que no segundo turno não vai votar nem no Boulos, nem no Nunes, nem no Boulos, nem no Marçal. Isso é... Espero que não seja fato, entendeu? Porque quem estava apoiando ela, frente à ameaça do Marçal ir para o segundo turno e poder governar São Paulo, faz o voto no Boulos. Isso não é voto útil. Isso é uma decisão política frente a uma possibilidade que tem que ser evitada. Porque é como a rejeição. Muitas vezes a rejeição a um candidato não é rejeição a ele. É outra opção muito clara, conservadora de direito ou progressista de esquerda. Então não rejeita o outro candidato. Os conceitos precisam ser às vezes aclarados. É porque essa questão, Zé, aí eu mudo um pouco para o Rio de Janeiro. Vejo o candidato progressista reclamando do apoio ao Paz, que ao que tudo indica ganhará no primeiro turno, se essa reação final aí do Ramagem não o colocar no segundo turno. mas reclamando de que o Paz não tem nenhum traço progressista e parará, papapá, papapá. Como é que você vê isso? Porque eu sempre me lembro do seguinte, tantas críticas ao PT, eu mesmo as fazia. Ah, o Suplicy está evitando que o Fernando Henrique ganhe do Jânio. Agora, no Rio de Janeiro, a gente ouve essa conversa. Se a gente sempre optar pelo chamado voto útil, impede que partidos que estejam em crescimento floresçam, como o PT acabou florescendo para se transformar no maior partido do país. Como é que você olha para isso? Bem, é uma decisão que precisa ser tomada por cada uma no momento da chegada, no final do primeiro turno. No caso de Belo Horizonte e no caso do Rio, surgiu um movimento muito forte em Belo Horizonte para o Fuad disputar o segundo turno contra o Tramonte e o Engler. Porque a Duda tem cerca de 8% de voto, 8,10%, e o Rogério Corrêa do PT, cerca de 5, 7%. E aí arrasta uma parte da intelectualidade, de militantes, de bases sociais. É meio inevitável isso na disputa política de dois turnos. No Rio, a mesma coisa. A candidatura do Tarcísio, do PSOL, não acendeu. No caso do Rio, acho que é menos provável que o Ramat leve a eleição no segundo turno. No caso de Belo Horizonte, é um quadro mais complexo, porque tem dois candidatos, um do Partido Republicano, o outro do bolsonarismo, o Engler, que governaria uma cidade com o bolsonarismo. Então é mais a luta antibolsonarista. É o caso um pouco aqui de São Paulo, à medida que o Marçal abraçou o bolsonarismo, mais abraçou a agenda negacionista do bolsonarismo, que nós tivemos, inclusive, de ter explorado mais. Ele negou a vacinação, quer dizer, é o lado pior do bolsonarismo, o obscurantismo, o negacionismo, e fez também tábua rasa da tentativa de golpe no país. Então o Marçal tem o Tarcísio como padrinho, e corre o risco de não ir para o segundo turno. Não é impossível que o Nunes... Não vá para o segundo turno. Eles estão cantando que tem 31% de voto nas pesquisas deles, que eu tenho visto, mas não é isso que... Quer dizer, a Quest e a Datafone, vamos dizer assim, para pegar as duas, elas estão indicando que aqui há um empate técnico, né? Por mais probabilidade do Marçal ficar fora. Mas é preciso esperar as urnas. Agora, já a pesquisa da Atlas dá uma vantagem boa para o Boulos em relação aos dois, né? É. O Boulos tem estado em primeiro lugar em algumas pesquisas, inclusive no treino diário que é feito pela campanha dele. Não é impossível, porque realmente os critérios... Não é que a pesquisa está falsificada, é que muitas vezes os critérios ou a composição das classes sociais com relação à renda, à idade, com relação a sexo, com relação a sexo menos, não é impossível, mas com relação a estudo, se gerenciam um pouco, né? Os critérios também, às vezes é por presencial, às vezes é pela internet, às vezes é pelo telefone, às vezes é robô, tem muitas margens de erros. E também a mudança do eleitorado. O eleitorado pode mudar em 48 horas. Aliás, o eleitorado na eleição indenandina mudou em poucos dias, não foi isso? Todos se lembram, né? Uma virada no eleitorado. Não parece que vai acontecer nessa eleição em nenhum lugar, porque o país está muito... Não é que o país está polarizado, o país está politizado. Eu não aguento mais ouvir essa história da polarização. O país está politizado. Não é uma questão de polarização. Eu não vejo isso. Eu acho que o país está cada dia mais politizado, isso sim. O país conhece as suas alternativas que tem. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o ex-ministro José Dirceu. Até já. Eu converso com o ex-ministro da Casa Civil na primeira gestão do presidente Lula. Eu converso com o ex-ministro José Dirceu. E lhe pergunto, e você tem todo o tempo do mundo, porque eu sei que isto cabe num seminário. São duas perguntas numa só. A extrema direita está sendo capaz de vender mais o sonho do que a esquerda? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta. Se isto é verdade, por que a esquerda, que sempre foi capaz de trabalhar a utopia, perdeu esse espaço? Isso é verdade, mas é uma verdade relativa. Porque nós ganhamos cinco de seis eleições e construímos o maior partido político da América Latina e um dos maiores do mundo. É um fato inédito ganhar cinco eleições, vencer cinco eleições e não vencer em uma, porque o Lula estava ilegalmente preso e não pôde fazer campanha. Porque se ele pudesse ter feito campanha de dentro da prisão em Curitiba, o Haddad teria ganho em eleição. É verdade que o período histórico que nós estamos vivendo é de hegemonia, ascensão das ideias conservadoras de extrema direita. É um período, consequência da globalização, que acabou desconstruindo o estado de bem-estar social em vários países. E desconstruiu também a própria classe média, a classe trabalhadora, a classe média na Europa e nos Estados Unidos, em maior ou menor grau conforme o país, e produziu esse fenômeno que nós estamos vendo da ascensão da extrema direita. Mas também porque há um choque cultural de modo de vida, de costumes, vamos dizer assim, de moral. Daí a agenda da igualdade racial, de gênero, da diversidade e a questão ambiental, tudo isso ter se transformado também num campo de batalha entre a extrema direita e as forças progressistas, de esquerda e democráticas. O que aconteceu foi que a extrema direita se apoderou das redes e nós não fomos capazes de disputar nesse campo a igualdade de condições com a extrema direita. Porque em matéria de sonhos, em matéria de símbolos, de ideias, forças, a extrema direita, na verdade, regrediu, de certa maneira, a Deus, pátria e família, as palavras de órgão fascismo. E ao racismo, a homofobia e a xenofobia, o ódio à imigrante, é um retrocesso, não são ideias, forças do iluminismo ou da civilização. Então eu acredito que a esquerda precisa sim se reformar, vamos dizer assim, porque o mundo é outro, o Brasil é outro, e nós precisamos ter instrumentos políticos partidários, instrumentos que são ferramentas. Onde está a máquina de escrever? Onde está o telefone de discagem? Onde está o carro daqui a pouquinho, o carro combustível? O carro elétrico já... A metade dos carros elétricos da Noruega já são elétricos, dos carros, e na China, metade dos fabricados já são elétricos. Então, os partidos vão ter que mudar, particularmente o PT, que é o maior partido, e que tem uma base eleitoral imensa, social imensa, uma militância de milhões de militantes, mas o partido não corresponde. E também ele precisa mudar a linguagem, mudar os instrumentos de comunicação, e vem fazendo isso, de certa forma, levando em consideração sempre que o PT viveu uma fase heróica de defesa do mandato da Dilma, que foi cassada num golpe, depois de defesa do Lula, que foi preso no processo sumário político de exceção, e depois foi anulado. Então, o partido também enfrentou um período, uma época heróica de resistência. Agora, a partir do ano que vem, nós podemos, de certa maneira, nos auto-reinformar para enfrentar essa nova realidade, que exige uma atuação nas redes, exige uma renovação geracional dentro do partido, e exige também uma rediscussão sobre o nosso programa, o nosso objetivo para os próximos 10 anos, vamos dizer assim, frente a esse mundo, e a esse novo Brasil que nós estamos vivendo, levando em consideração que nós estamos no governo do país, e temos governos estaduais, e vamos ter centenas de governos municipais, dezenas de milhares de vereadores, que é uma base, inclusive, importante para as eleições de 26. Então, eu vejo que nós, sim, temos uma tarefa pela frente, que é correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, dos anos que nós tivemos reprimidos, que agora nós temos liberdade para fazer um amplo debate político e redesenhar, não só o nosso programa para os próximos anos, nossos objetivos, não só de reeleger o Lula, de consolidar os programas que ele, nova indústria Brasil, PAC, transição energética, ecológica, e também pensar como é que o Brasil vai se situar nesse novo mundo, porque o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma mudança radical geopolítica no mundo, e os desafios para um país como o Brasil, é ter autonomia, soberania na política econômica, que está limitada pela hegemonia do capital agrário e financeiro, e limitada por nós somos minoria no parlamento, não podemos aprovar uma série de reformas estruturais no país para viabilizar, vamos dizer assim, o Brasil como um país soberano e um país desenvolvido, principalmente uma reforma tributária, e uma reforma do sistema bancário e financeiro, que o país não tem condições de fazer com essa minoria. O que fizemos do IVA, podemos fazer de lucros e dividendos, imposto de renda, mas uma mudança para que o país tenha uma soberania tecnológica, e faça um desenvolvimento com distribuição de renda, depende de uma mudança da correlação de força. Esse é o grande desafio do PT e dos partidos que conosco construíram até agora essa realidade que nós temos. Então, vamos lá. É uma frase clássica da história ocidental, aquela famosa frase, é a economia, estúpido. Muito bem. A economia vai bem. Isso não reflete nos níveis de aprovação do governo Lula. Por quê? De certa maneira, reflete, porque se a economia fosse mal, provavelmente o Lula estaria numa situação de reprovação, que não chegou a isso. Isso reflete que não é só a economia, idiota. Nós temos a questão cultural, a questão política, por isso que eu falo, o país está politizado. É errado. Muitas pessoas dizem, não, mas o povo brasileiro não se interessa por política, não lembra em que deputado vota, não lembra em que deputado ou vereador vota, porque só no Brasil se vota em deputado e vereador. No mundo se vota em partidos, em listas, em distrital. Aqui essa loucura que nós temos, parece que são 460 mil candidatos a vereador, só que em São Paulo são, se não me engano, mil. Nós temos, tem clareza que além do crescimento econômico, tem a questão da comunicação e tem a questão da disputa político-cultural. E nós temos que retomar os territórios, que os territórios estão ocupados hoje pelos partidos de direito, associações de moradores, igrejas neopentecostais que fazem política partidária e a força dos vereadores e dos prefeitos e das lideranças políticas da direita. Nós temos que, de certa hora, fazer uma volta ao território. Para isso, precisa ter sede dos partidos, precisa ter atuação cultural na juventude, política na comunidade, luta social. É um recomeço, porque nós fizemos isso e estamos vivendo ainda dessa força que nós construímos praticamente na década de 70, 80 e 90. É um ciclo que não se esgotou muito pela liderança do Lula e pela força e implantação do PT, senão a direita já podia ter sido muito mais forte e ser, muito mais forte e hegemônica no Brasil. Então, acho que existe, sim, uma questão política, cultural, uma questão de disputa de territórios que dá à direita essa força que parece, muitas vezes, invencível, mas não é. Tanto é que nós vencemos eleições de 22. Agora, nós não vamos ter uma vitória eleitoral, mas nós vamos ter um grande crescimento político partindo da base que nós recomeçamos agora em 24. Temos que pensar em 28 e 32, como temos que pensar em 26 e 30 ao governar o Brasil. É preciso ter planejamento, unidade, precisa ter muita unidade, muito planejamento e soberania para tomar decisões, tanto o país como nós. Uma outra crítica que o governo Lula, ele especialmente, tem recebido é a de que ele está mais preocupado com o mundo, você acaba de fazer esse desenho da geopolítica, que ele está mais preocupado com o mundo do que com o Brasil. Como responder a essa crítica? Até em relação às eleições municipais, que ele não estaria dando o esforço necessário para aqueles candidatos que ele apoia. O nosso querido amigo e ministro Padilha deu uma entrevista para a revista Fórum esses dias lembrando que o Lula nunca gravou e nunca se dedicou tanto a gravar para as redes. E nós sempre falamos que as redes são decisivas nessa eleição. E o Lula tem presença na televisão, são os dois grandes instrumentos. Pedir para o Lula, o presidente da República, nesse momento que nós estamos vivendo, uma presença nas eleições física, em caminhadas, em comícios e viajando pelo Brasil todo, eu acredito que não é muito real, ainda que ele pudesse realmente ter participado mais de campanhas prioritárias em algumas cidades. Mas o fez. Sobre o mundo, vamos lembrar o seguinte, vamos pensar nas crises que o Brasil enfrentou, crise asiática, crise russa, crise do petróleo de 73, 78, todas as crises nascem nos Estados Unidos, no dólar, nascem a partir de decisões do império, que é isso que se trata, e do dólar, certo? É só observar. Agora mesmo, se os Estados Unidos aumentam, juros diminuem, tem reflexo nos emergentes. Os capitais fogem ou ficam? Paga-se mais juros para os capitais ficar essa armadilha, essa prisão que nós vivemos. Você veja que hoje eu leio nos jornais, editorial do Estadão, que a agência Modes foi muito boa com o Brasil, não há razão para ela ser assim. E um economista dizendo que não, daqui dois anos ela vai rebaixar o Brasil, certeza. Quer dizer, nós vivemos sob a ditadura do capital financeiro, o governo não tem liberdade para fazer a política que o Brasil precisa para se desenvolver, para se tornar o que ele é, uma potência, mas uma potência com o povo sendo o principal beneficiado do desenvolvimento como a China fez. Não é uma potência onde o povo vive pobre e é uma potência, é uma potência primeiro social, de direitos sociais, de bem-estar social, mas também uma potência econômica e militar, porque o Brasil vai ser cobiçado, porque é o país mais rico do mundo, porque não tem inverno e tem toda essa riqueza que nós sabemos. Então eu acredito que o Lula tem que se preocupar com o que está acontecendo no mundo e tem que se preocupar com o que está acontecendo na Europa, porque a Europa quer fazer um acordo conosco, tem que se preocupar com o que está acontecendo na Ásia, porque o futuro é a Ásia e a China é nosso principal investidor, nosso principal mercado e a Ásia é o que está acontecendo na África, porque a África está mudando rapidamente e se preocupar com o que está acontecendo na nossa vizinhança, porque o que acontece na Venezuela vai refletir no Brasil. Se há uma guerra na guerra civil, se há um conflito, uma intervenção americana, vai se estender para a Colômbia, o Brasil vai ser afetado. Então o presidente, que é uma liderança mundial, hoje faltam lideranças no mundo, isso realça mais o papel do Lula. Lógico, o Brasil não é uma potência nuclear, o Brasil não é uma potência econômica, apesar que é uma das dez maiores economias do mundo, o quinto país em território, era o sexto em população, agora é o oitavo, porque a Nigéria e a Antonesia nos passaram, mas o Brasil, potencialmente, é o líder da América do Sul e nós temos uma tarefa, mas temos que ser pragmáticos. É como a questão da transição energética, ecológica, acho que é muito importante, mas o importante é não incendiar o país, o importante é impedir que o narcotráfico e o crime organizado controle Roraima, as fronteiras do Brasil, e que a garimpagem mais do crime organizado destruam não só grande parte daquela região, mas inclusive os povos indígenas, porque nós não podemos ficar fazendo grandes planos de crédito de carbono, grandes planos de transição energética para o solar, eólico, até para o hidrogênio verde, e esquecermos que existe uma realidade concreta que precisa ser enfrentada, certo? Que para isso, o país precisa dar um salto de qualidade em defesa civil, em prevenção, e o país precisa resolver o problema do narcotráfico e da garimpagem legal como está caminhando para resolver, porque senão a política externa não combina com a política interna. Para ter uma política externa, você precisa ter dentro do país, pactuar, certo? O que é essa política externa? Ela tem que refletir o que acontece no país, senão fica, ela fica, né? O Império dos Estados Unidos funciona independente, democrata e republicano, porque há um acordo interno em defender os interesses dos Estados Unidos e do Império, seja quem for, e há instituições que o fazem, certo? Essa é a realidade. É, por isso que às vezes você fala, bem, vai trocar, lógico que é muito diferente o Trump da Câmara, não estou dizendo, jamais faria esse erro grosseiro, mas há interesses permanentes. Quais são os interesses permanentes do Brasil na Venezuela? O Brasil era o principal exportador de bens e serviços, exportar serviços significa construir terrelétricas, termoelétricas, portos, aeroportos, ferrovias, exportar, significa exportar manufaturados, além de alimentos. E nós perdemos essa situação. Os americanos estão falando que tem uma ditadura lá, mas estão investindo, estão fazendo acordos, porque eles querem um milhão e meio, dois milhões de barris de petróleo. Se você quer investir na Venezuela, a autoridade que faz as sanções da América pode ou não autorizar se você for exportar para os Estados Unidos. Essa é a regra do jogo. Então, o Brasil precisa ter uma política externa pragmática, responsável. Isso me lembra a política externa do governo Geisel, do pragmatismo responsável. Que o Geisel reconheceu Angola, Moçambique e Nebital, fez o acordo nuclear com a Alemanha, rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, autorizou o escritório da OLP aqui no Brasil e fez uma política... E abriu as portas para a China. Exatamente. Como o Brasil fez com a Unasul, com o Mercosul, com a política de apoiar com crédito a exportação de serviços, com a abertura para a África e para a Ásia. O mundo fez uma política externa que precisa corresponder aos interesses do país, independente de quem é o governo. Nós vamos continuar essa conversa, exatamente essa conversa, no próximo bloco. Até já. Converso com o ex-ministro José Dirceu e faço uma provocação a ele. Uma provocação a todos. Afinal, qual é o modelo de democracia que nós queremos? É o da Venezuela? É o da Nicarágua? O da Coreia do Norte? de Cuba? Da China? Ou do Brasil, dos Estados Unidos, da França? Qual é, José Dirceu? Que democracia queremos? Eu tenho... Estados Unidos não é uma democracia, Estados Unidos não é uma brutocracia. Cada candidato não gastará 7 bilhões de dólares, 9 bilhões de dólares, bilhões de dólares na campanha. Estados Unidos não é um império, não é uma república há muito tempo. Essa é a realidade. Nós vamos... O modelo de democracia é o que nós estamos construindo no Brasil, que nos custou muito sangue, muito sor, muitas lágrimas. Nós lutamos de 64 até 85 contra a ditadura. Ainda construímos a Constituição de 88. A democracia nós estamos construindo no Brasil. Cada país tem a sua cultura, a sua história. Nós não podemos... Nós vamos dizer qual é o modelo de democracia e vamos começar a punir, sancionar os países se não fazem a democracia com o modelo da Europa e dos Estados Unidos? Mas a Europa foi colonialista, foi imperialista. A Europa que assassinou Patrício Mulumba é essa Europa? Os belgas que governaram o Congo daquela forma xenocida, os Estados Unidos é modelo de ditadura e que implantou todas as ditaduras na América Latina da tortura, do assassinato, dos crimes. Quantas intervenções militares nos Estados Unidos agora mesmo derrubaram o governo de Bangladesh, a mão clara dos Estados Unidos. Ou nós olhamos o mundo como é e construímos a democracia nossa como nação. Vamos fazer uma reforma política no Brasil? nós vamos continuar com as emendas impositivas? O Brasil vai consolidar a sua democracia? Porque nós temos a democracia, nós construímos essa democracia, mas não foram as forças de direita, não foi o Bolsonaro que construiu essa ditadura, não foi o bolsonarismo, por os democratas, os progressistas, independentes, sejam liberais ou de esquerda. Foi uma frente política que lutou, nós lutamos. Eu quero lembrar isso também, eu falei do gás do país responsável, mas eu me levantei, nós nos levantamos em armas contra o governo dele. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, eu acredito que nós devemos nos preocupar com nossos interesses nacionais e construir a nossa democracia. Não vamos dizer, nós vamos adotar essa política da União Europeia e dos Estados Unidos que decreta, mas tudo bem se a Arava Saudita não é uma democracia. Eles estão lá juntinho com os sauditas e com todas as teocracias, vamos dizer assim, falam do Irã que é uma teocracia, mas esquecem as teocracias do Golfo. Então, é preciso, a China construiu um modelo político. É a história da China. A China era uma colônia que os países colonialistas, imperialistas, dividiam, matando, assassinando, invadindo a Inglaterra, a França, Estados Unidos, o Japão. Ela vai fazer 100 anos em 1949 que ela é independente. Fez 100 anos na história do Partido Comunista Chinês, apesar que a China tem uma civilização de 5 mil anos. Então, cada país tem sua história, nós temos que entender isso. Por que o Irã tem uma teocracia? Qual a importância da religião para esses países? Houve um momento que muitos países árabes constituíram os partidos civis, partidos laicos, como aconteceu com a Turquia, que se transformou numa república laica e escapou da teocracia. Mas isso é um processo político histórico. Nós vamos ficar ditando que uma coisa é você lutar em defesa da democracia, você protestar, você apoiar as lutas para o avanço democrático. Agora, nós não podemos ter como critério que um país pode dizer quem é democrata e quem não é democrata, onde tem democracia e onde não tem. Até porque a Europa e os Estados Unidos não têm autoridade nenhuma para isso, pelo histórico deles. Vamos lembrar que o Vietnano teve que derrotar japoneses, os franceses, os americanos para ser independente. Aí nós vamos dizer que os vietnamitas são uma ditadura porque tem um regime de partido comunista, pelo amor de Deus, Tá, tá, tá claro. Tá claro. Tá claro qual é a visão que você tem sobre isso. Agora, você fez referência a um fato verdadeiríssimo de que o Brasil está politizado. Ao mesmo tempo, quando se fala em polarização, se fala muito em função, me parece, desse clima de violência que me parece inédito, pelo menos, certamente no século XXI inédito no Brasil, de a gente ver, sei lá, a cadeirada é um bom exemplo, né, numa prefeitura de São Paulo. Tá, você poderá me dizer, Juca, isso acontece no interior todo dia, eu sei, mas um debate transmitido para o país inteiro, né, que termina com uma cadeirada da medida de como as coisas se exacerbaram. Isso é fruto dessa politização ou é fruto da despolitização? acho que primeiro nós temos que condenar, evitar, trabalhar para a educação política, trabalhar o diálogo, o debate democrático, o confronto de ideias, de experiências, mas um grande esforço nesse sentido. Agora, quem introduziu esse vírus no Brasil foi o bolsonarismo, da violência, do matar, do atirar, de armar a população, e de empregar e agir de forma violenta e qualquer coisa sacar armas. Aliás, a Carla Zambelli é um exemplo, achar que qualquer discussão, qualquer debate tem que terminar você sacando a arma contra o outro. Violência, nós temos no nosso país, já é um absurdo que nós temos de violência no Brasil. Vamos lembrar quantos brasileiros e brasileiras morrem de acidente de trânsito, quantos brasileiros morrem em homicídios, chega a mais de 100 mil por ano, ou talvez mais. Então, nós já temos um grau, fora o crescimento da criminalidade, dos furtos, dos roubos, dos assassinatos, e o crescimento do crime organizado. Então, nós já temos violência demais para na política também você permitir que o uso da violência seja normalizado ou seja um instrumento que possa ser aceitável. Tem que ser condenado e tem que ser reprimido com a força da lei. Não pode ficar impune o uso da violência, nem na sociedade, nem na vida familiar, comunitária, na sociedade, muito menos nas instituições e na política, e numa eleição. É inaceitável isso. nós nunca devemos ficar omissos ou ser coniventes com relação à violência. Ela é inaceitável. E o fim é muito triste. A tragédia das guerras religiosas e a tragédia das guerras políticas. Nós estamos vendo o mundo, o mundo praticamente começou a resolver os problemas através da guerra. Desde a intervenção no Afeganistão, depois veio o Iraque, depois veio a Líbia, depois veio a Síria. Agora nós estamos vivendo essa situação de praticamente uma guerra de extermínio contra o povo palestino. Agora mesmo os jornais estão trazendo a realidade na Cisjordânia. Tem uma ampla matéria na Folha de São Paulo. A Cisjordânia está ocupada. Os palestinos estão sendo expulsos das melhores terras, as mais férteis, onde tem água. Estão sendo massacradas são 700 mil colonos de Israel na Palestina. Então, essas realidades mundiais já bastam. O mundo já tem violência demais. Fora que, o que eu quero dizer, o Brasil precisa se vacinar contra o fanatismo, o fundamentalismo religioso. O Brasil é um país de liberdade religiosa. Nós nunca tivemos esse tipo de problema no Brasil, nem com relação aos imigrantes. O Brasil nunca teve problema com relação aos imigrantes. Nós acabamos de receber agora sírios, haitianos, venezolanos. É preciso evitar que nós temos a tragédia que é isso na Europa e no mundo. Evitar que a religião seja um palco político partidário. Uma coisa é a divergência política partidária sobre os rumos do país, sobre o modo de vida. Agora, isso não pode ser levado para dentro das religiões. ninguém pode ser... Nós não podemos parar de falar se a pessoa é evangélica, aquela pessoa não é evangélica. Por que isso? Nós não falamos se a pessoa é católica e se ela não é católica. Precisamos entender que os evangelhos têm posições políticas que podem ser diferentes das nossas. Só isso. E achar que eles são bolsonaristas não é fato. A maioria não é bolsonarista. E as pesquisas já estão mostrando isso. Quando se faz pesquisa, a maioria é contra, por exemplo, armar a população. Então nós temos que baixar um pouco. Baixar um pouco essa questão com relação às religiões. Porque a igreja católica no Brasil sempre teve importância política, sempre teve rádio, televisão, participou da vida política do país, apoiou, inclusive, golpes militares. Então nós não podemos criminalizar a atuação política dos evangelhos. Eles têm todo o direito de fazer política. Agora, cada religião tem que ela mesmo avaliar se está tendo um uso político partidário da palavra de Deus, da religião, certo? E aí cada um tem que tomar a sua posição. Tanto é que uma parcela enorme de evangélicos não aceita isso, o uso da religião para fins políticos partidários. José Dirceu, eu tenho mais duas perguntas a lhe fazer e nós temos quatro minutos. Lula é inevitável em 2026? Ninguém é inevitável, nada é inevitável, porque a vida é dura. Mas hoje o Lula, evidentemente, tem todas as condições de se candidatar, se reeleger, governar o Brasil mais quatro anos. Acredito nisso e vou trabalhar para isso, como vou trabalhar, evidentemente, aqui em São Paulo para o Bolos vencer a eleição e tem todas as condições de vencer a eleição em São Paulo também. Não é uma eleição fácil, é outra disputada, mas nós já vencemos três vezes, o Lula venceu aqui, o Haddad venceu aqui, o Márcio França venceu aqui, nós temos força para isso. Por isso que agora está todo mundo fazendo campanha, ninguém mais quer discutir pesquisa, nada, o negócio agora é fazer campanha, faltam só três dias. E acredito que o Lula sim está preparado e tem condições de mais um novo mandato. Evidentemente que o próprio exercício do mandato vai exigindo mudanças, vai exigindo revisões, vai exigindo... E o presidente tem liderança e capacidade para isso. A última pergunta por hoje, evidentemente, porque teremos muitas oportunidades ainda de repetir esta conversa. José Dirceu volta em 2026? Eu vou decidir isso no final de 25. Agora eu estou fazendo o seguinte, eu estou divulgando, eu estou terminando o segundo volume das minhas memórias, eu estou trabalhando, estou quase terminando já, estou aqui há dias, usando duas, três horas por dia para isso, eu estou reorganizando a minha vida todinha, financeira, familiar, tudo, e estou na retaguarda, militando, na política, tanto no PT como na luta política na sociedade, ajudando agora nas campanhas eleitorais, na retaguarda, como eu devo ficar, e estou cuidando dos meus processos, que eu ainda tenho um processo no STJ, ainda tenho um processo para ser, não um processo, mas um pedido para ser julgado no Supremo. Então, você vê que eu tenho muito o que fazer até o final de 24 e durante o ano de 25. Eu quero percorrer o São Paulo e o Brasil em 25, lançando meu segundo volume e quero ajudar que vai ter uma renovação de direção no PT, vai ter um congresso, vai ter um processo de eleição direta no PT, eu quero ajudar e participar que eu preciso dessa renovação que eu acredito que o PT precisa. Então, você vê que eu tenho muito trabalho, só vou pensar se eu vou ou não ser candidato no final de 25. Na verdade, eu tenho dito por justiça que eu fui cassado sem provas, fui cassado politicamente e fui condenado num mensal, chamado mensalão, sem provas, politicamente, e a Lava Jato já está provada o que ela foi, os processos estão sendo anulados, eu tenho, até por justiça, o direito de disputar a eleição e pedir para o povo de São Paulo me dar um novo mandato em 26. Mas essa decisão eu vou tomar no final de 25. você sabe o que mais me surpreende agradavelmente, Zé? É o número de jovens que eu vejo que me perguntam se você vai ser candidato porque querem votar em você. Aí eu brinco, mas escuta, tem tanta gente mais nova do que ele vai votar no Zé Dirceu que já tem... Sim, sim, sim. Exatamente com esse intuito de fazer justiça, de fazer uma reparação. É muito legal. É muito legal. do Zé Dirceu, muitíssimo obrigado por mais esse papo. Obviamente, já fica marcado uma conversa no lançamento do segundo volume das suas memórias. Você que nos vê sabe que toda quinta-feira, 9h15 da noite, temos o Junca Kifuna entrevista aqui na TVT no canal 44.1 da TV Aberta de São Paulo, no YouTube a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo, na TV É da Bahia, às quartas-feiras da noite, na TV Maricá, às terças e quintas, às três horas da tarde, na TV Quirimuré, na região soteropolitana, tem Junca Kifuri entrevista que lembra que é preciso confiar e fiscalizar sempre. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto